Isso aí. Então, vamos lá, pastor. Nilson, quem são os 144 mil? Fica uma situação complicada aqui. Mas vamos lá. Já foi falado aqui em outros debates, em outros programas, sobre a questão do gênero literário. O livro do Apocalipse faz parte de um conjunto de literaturas conhecido como literaturas apocalípticas. E como gênero literário, existe o seu próprio método de interpretação. Então, a gente tem, por exemplo, a diferença de uma literatura histórica, de uma literatura poética, como o livro de Salmos, uma epístola também. Então, cada tipo de literatura tem suas especificidades. É tão singular, a literatura hebraica trabalha com a questão do paralelismo. Isso tudo tem que ser considerado. Então, assim, eu defendo uma linha de interpretação que se chama histórico-gramatical. Analisa o texto sempre a partir do contexto histórico e da gramática do texto. Ao não ser que o texto dá alguma dica de que deve ser interpretado de forma simbólica ou alegórica, nós, quando não conseguimos fazer a interpretação literal, partimos para a explicação simbólica. No meu ponto de vista, o livro de Apocalipse não trabalha com uma sequência de fatos, como, por exemplo, o capítulo 7, necessariamente, dentro de uma ordem cronológica, acontece depois do 6. Trabalha-se com sessões. É como se você tivesse uma lente maior e, por diversas vezes, o livro vai narrar a história, a batalha cósmica, né? Desde a vinda de Cristo até a consumação dos séculos. E outros capítulos vão dando focos naqueles detalhes que não foram contemplados de uma forma mais abrangente. O que eu entendo, então, do capítulo 7? Eu vejo de uma maneira também simbólica. Entendo que já me coloquei num programa anterior como pós-tribulacionista. Então, eu entendo que a igreja passa pela grande tribulação, tendo em vista que não há ira divina, porque o que a igreja sofre é a perseguição do anticristo. Por isso é chamado anticristo, porque a igreja é o corpo de Cristo na Terra. Senão seria antissemita, anti-judeu, algo desse tipo. A partir daí, então, eu entendo o seguinte, que no que diz respeito à ira divina, é semelhante ao que acontece no Egito. Você tem Deus lançando o juízo sobre o Egito. Israel, de uma forma sobrenatural, é protegido. Faraó, ao invés de se quebrantar, ele endurece cada vez mais diante dos ataques do juízo. E Israel também é selado pelo sangue do cordeiro, na Páscoa. Então, o pano de fundo é semelhante. Você tem um grupo de pessoas que são seladas. No caso, esse grupo representa todo o Israel. E o Israel, na Bíblia, é incluído tanto o Israel físico, mas os crentes, porque a Bíblia diz que nem todos de Israel é Israel. Essa é a versão original, no grego, nem todo que é de Israel é Israel. Ou seja, somente aqueles que são fiéis à promessa. Então, aqueles que são fiéis à promessa fazem parte da igreja, assim como os primeiros discípulos, todos eles eram judeus. E também os gentios que são enxertados na Oliveira Verdadeira. Desta maneira, o que nós temos, na verdade, são pessoas sendo seladas. A igreja sendo selada, uma igreja composta tanto de judeus quanto de gentios, sendo seladas para que a ira de Deus não recaia sobre ela, mas sim sobre aqueles cujos nomes não estavam escritos no Livro da Vida. Então, para mim, a questão do 12, ele é bem claro. No capítulo 21, você trabalha muito com a questão de 12 portas, 12 apóstolos, 12 tribos, uma muralha de 144 côvados. Então, o número é 12 vezes 12 vezes mil. Na verdade, você tem 12 apóstolos, 12 tribos, representando a totalidade do povo de Deus, e a questão do múltiplo multiplicado por mil, representando uma quantidade infinita. É interessante que João não vê esse número 144. Ele ouve. E ele vai ver, sim, a grande multidão incontável vindo de várias tribos, raças e nações. Como a igreja é chamada também de 12 tribos da dispersação, então fica, no meu ponto de vista, claro que o número representa o povo de Deus, sendo judeus e gentios. Perfeito, perfeito. Eu vejo que esse número não se pode aplicar à questão de tribo de Israel por algumas questões. Eu pontuei, inclusive, aqui. Essa listagem de 12 tribos, que é listado, que o pastor falou com tanta veemência no capítulo 7, ela não tem mais essa listagem em nenhum outro lugar da Bíblia. Ela não tem essa listagem dessa forma. Duas tribos são suprimidas, como o exemplo da tribo de Dan. Ela é suprimida, ela não aparece nessa listagem aqui. No lugar de Dan e Efraim, é colocado Levi e José. Quer dizer, é uma listagem que só aparece aqui no Apocalipse. E essa questão de ser a igreja, que eu defendo ser a igreja, o Israel de Deus, tem a ver com isso que o seminarista Nilson falou aqui. O número não é visto por João, é ouvido. Porque o número não pode ser contado a partir de uma perspectiva humana. É a promessa de Deus para Abraão. Dá uma olhada no que você vê. Veja estrelas. Conta? Não posso contar. Então, essa é a promessa de Deus para Abraão, cumprido ali. O número é contável a partir da perspectiva divina. A partir da perspectiva de Deus. Agora, da perspectiva humana, é incontável como as areias do mar, é incontável como as estrelas do céu. E aí você tem, por exemplo, Gálatas, capítulo 6, versículo 16, que diz que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo escreve que Cristo é descendente de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. E o Apocalipse, capítulo 6, ele termina com a pergunta. Ele diz assim, quem poderá ficar de pé? E o capítulo 14, ele responde, e vi o cordeiro de pé e os 144 mil de pé junto com ele. Então, quem poderá ficar de pé? A igreja. Só a igreja. Bom, esta... Nós sofremos de uma síndrome, uma incongruência, uma incoerência. A igreja, ao longo da sua existência, foi atacada com filosofias, com relativizações, com relativismos. Roma entrou na igreja, pervertendo, inclusive, o entendimento de quem é a igreja, de quem é Israel. Roma se incumbiu de anular Israel. Por exemplo, essa visão do Jairo, do Nilson, eu quero dizer que nós somos amigos. Quando nós partimos, saímos daquela porta, nós nos abraçamos, nos beijamos, eles me prometem pagar o almoço, até hoje não pagaram, porque eles são dois, eu sou um apenas. Mas aqui, olha, aqui o fogo vai descer, porque essa visão dele é uma visão da teologia da substituição. É uma teologia que tem como concepção de que a igreja substituiu Israel. Eles anulam Israel. Para eles, por exemplo, Israel já era, é como se fosse um povo qualquer. E agora o Israel de Deus é a igreja. A igreja é a rainha da cocada... É preta ou branca? Preta. Preta, preta, amarela. A igreja é tudo em si mesmo, e não é. A igreja é um parêntese no plano de salvação de Deus que começa com Israel. Tudo começa com Israel. Quer entender? A igreja olha para Israel. Quer entender? O Cristo olha para Israel, porque é judeu. Quer entender? A volta de Cristo olha para Israel, porque ele não vai voltar na Barra da Tijuca, vai voltar em Jerusalém. Quer entender? A igreja, na perspectiva do arrebatamento, olha para o judeu, que hoje mora na casa do pai. Não é um babilônico, não é um americano, nem um paraibano que está morando no céu. É um judeu, um homem chamado Jesus Cristo. Então, Israel é o centro da profecia bíblica. Os 144 mil judeus, não tem como ler a Bíblia alegoricamente quando ela diz 12 mil de cada uma das 12 tribos. No capítulo 7, diz quem são. E no capítulo 14, diz o objetivo deles, homens prontos para evangelizar. Tem mais. No próximo bloco, talvez, quando eu tiver nova oportunidade, eu vou dar o significado em hebraico de todas as 12 tribos de Israel e explicar porque Dan e Efraim foram suprimidas. Meu caro pastor, psicanalista Jairo, foram suprimidas por um outro motivo que Deus sabe porque foram suprimidas. Dan e Efraim. porque lá em Ezequiel, capítulo 47, eles reaparecem, recebendo novamente a terra de Israel no reino milenar. Então, meu filho, tem que ler do Gênesis ao Apocalipse e chorar nos pés do Espírito Santo para receber a palavra Rema. Além da palavra Logos, a palavra Rema. Eu acho que essa explicação que o senhor prometeu aí vai ficar para outro programa porque nesse aqui, eu acho que a gente vai só tentar aqui chegar a uma conclusão sobre os 144 mil do Apocalipse. Bom, olha, a gente já tem aqui uma divergência, né? Mas ainda tem uma outra questão. Por que os testemunhas de Jeová, eles costumam dizer que são eles os 144? onde é que se encaixa essa explicação e qual o sentido disso? Nilson é testemunha de Jeová, pode responder. Ele começou a dizer que ia defender os testemunhas, né? Ele disse, isso, Jair, fale aí, o que ele começou a dizer? Eu vou aqui defender os testemunhas de Jeová. Não acredito que ninguém que for defender, mas eu estou brincando. Então, comece. Fala aí, Nilson. Fica à vontade. Na verdade, houve uma mudança no pensamento. Quando você pega os testemunhas de Jeová, sua literatura de 30 anos atrás e pega a literatura de hoje, você vê que muita coisa eles mudaram. Então, o conceito que eles tinham de que os 144 mil era o número restrito que ia morar no céu, inclusive eles dizem que o último, o número 144 mil se cumpre em Charles Stas, Rússio, acaba nele ali, esse conceito hoje eles já não defendem mais. Eles dizem que os 144 mil é um grupo selado, fechado, de testemunhas de Jeová que vão morar no céu e os outros testemunhas de Jeová ficarão no paraíso terrestre. Hoje, a defesa deles é isso. Agora, quem é esse grupo fechado e tal, eles não sabem. Mas no entendimento deles ainda se restringe a testemunhas de Jeová. Só não sei se dentro da concepção teológica deles já fechou. Se já fechou esse grupo ou se ainda está aberto no medo de se completar 144 mil. E o que você tem que fazer, fazer parte desse grupo também, a gente não sabe. É verdade. É, isso aí, na verdade, é algo despropositado, descabido, é uma heresia, é uma apostasia. Eu acho que não deve nem se levar em conta esse negócio. É verdade. Celeste, minha querida, eu estive em Israel. Eu vi lá os meninos, quando eu olhei aquele quadro, o Espírito Santo falou forte no meu coração. Eu vi aqueles meninos de 12 anos, de 11, 10, 11, 14 anos, vestidos como judeus, com as trancinhas, com o kipá, com o chapéu, com o talite, numa reverência, numa adoração. Claro que eles não estavam adorando a Jesus Cristo, porque eles não creem no carpinteiro como o Messias. Mas eles são educados na Torá. A Torá é uma lei de Deus que não está revogada. A Torá é de Deus. Deus não revoga a lei que Ele mesmo cria. Aquelas crianças, quando eu olhei para aquilo, Deus me falou assim, olha, como Deus já está preparando o futuro dos 144 mil de Israel, serão homens. No capítulo 14, homens, castos, não se envolveram com mulheres, não tiveram relações sexuais, está no texto, literalmente, não falam mentiras, são considerados a primícia de Jesus na Terra, no período tribulacional. Observe que no capítulo 7, Nilson falou que não tem uma sequência, não tem uma sequência histórica, quando o texto não aponta, porque no capítulo 6, ele diz assim, depois destas coisas, que coisas? depois destas coisas acontecem aquilo que está previsto no capítulo 7. Vai haver selamento dos 144 mil e depois destas coisas, depois destas coisas, vi uma grande multidão de todas as tribos, povos, raças e nações que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e que vieram da grande tribulação a partir do trabalho dos 144 mil de Israel selado. Seleste, imagine a Terra sem a Igreja. Isso vai virar uma bagunça, a Terra já está uma bagunça, esse negócio aqui já parece o próprio inferno, aliás, a Terra é o inferno porque o mundo jaz no maligno, a única arraial de Deus na Terra é a Igreja, é o Espírito Santo nesse povo que se chama Igreja. Então, quando essa Igreja sair, imagina a confusão, a ignomia, a iniquidade que vai se abater sobre toda a Terra. Haverá de ser levantado, então, três grupos para pregar o Evangelho porque a misericórdia de Deus não vai permitir que a Terra fique sem falar do Evangelho. E no próprio capítulo 14, assim, e aí então será pregado o Evangelho do Reino a toda criatura pelos 144 mil judeus selados pelo anjo evangelizador que vai ser um mistério extraordinário de Deus e pelas duas testemunhas que voltarão a Jerusalém vestidas de panos de saco e no primeiro período do tribulacional dos primeiros 1260 dias, conforme diz a palavra, pregarão em em Jerusalém. Elias e Moisés estarão novamente pregando em Jerusalém a lei e a profecia dizendo que o capinteiro de Nazaré era o tão esperado o Messias de Israel. Perfeito. Pode. Gálatas 3, 28, diz assim, de Sartre não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios também diz assim, Efésios capítulo 2, lá no verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. eu tenho muita dificuldade de fazer separação, porque na verdade o povo de Israel é primogênito, não é unigênito. Deus iniciou o processo de revelação que é progressiva com Israel, mas você vê que para Israel físico há sempre, eles sempre estão apontando para uma realidade espiritual. Romanos 11, quando fala da Oliveira verdadeira, a Oliveira é Israel, mas os ramos que são cortados são os judeus descrentes que não acreditaram no Messias. Os ramos que permanecem são os judeus fiéis e os que são enxertados são os gentios, de modo que não há duas, Oliveira, não há dois povos, não há dois planos de salvação. Retificando, não defendo a teologia da substituição, defendo a teologia de que há um Israel espiritual, que são aqueles que permaneceram na promessa de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão é de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, voltar atrás, fazer separação, é ir antes da cruz de Cristo e que está tão claro em diversos textos da Bíblia que tanto os judeus quanto os gregos fazem parte de um só povo, o povo de Deus, constituído, sim, de um Israel fiel, que permanece fiel ao Senhor e daqueles que são enxertados. Então, Romanos 9 é tão claro, nem todo que é de Israel é Israel. Apocalipse, também, capítulo 2, ele fala o seguinte, há aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus, são sinagogas de Satanás. no que define ser Israel não é descendência étnica, é confessar Cristo como Senhor e Salvador. Eu preciso ir para o intervalo, nós já estouramos aí, daqui a pouco não tem mais, acaba nesse bloco. Então, eu vou precisar ir para o intervalo e eu volto já já para a gente continuar o debate, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí